Filipe Damásio Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz O amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar Que você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava Te mereci E agora sou o torno desse amor Eu que quero saber por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Eu que nem pensava, eu não imaginava Te merecer E agora sou o torno desse amor Eu que quero saber por que eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você Com você O resto dessa vida com você Valeu galera